Amor 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 Será Amor Será Que tudo valeu de nada Que tudo valeu de nada Se for Sei lá Sei lá Não é como eu imaginava Imaginava Eu e você Eu e você Eu e você Vai dizer que não senti o meio Vem dizer que é só pelo prazer Vem dizer que é só pelo prazer E ninguém pode ver Baby não me conte o que eu já sei Baby não me conte o que eu já sei Pensa menos no amanhã Não quebra as regras de jogo Diz que quer me ver de novo Não me conte coisas que eu já sei Beijo com sabor de ultima vez 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 Amor Será Será Que tudo valeu de nada Que tudo valeu de nada Se for Sei lá Sei lá Não é como eu imaginava Imaginava Sei que você Lida Lida tão bem Com a solidão Por isso Me quer Baby boto fé Não vejo problema não Posso ser a solução Não 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 Se for que é melhor não Reclama que eu não falo sério Que minha vida é uma história Mas baby eu só quero relaxar Amor Amor Será Que tudo valeu de nada Que tudo valeu de nada Se for Sei lá Sei lá Não é como eu imaginar Imaginava Eu e você Eu e você Eu e você Vai dizer que não senti eu mesmo Amor